O acidente fatal aconteceu numa área de condomínios residenciais do Lago das Brisas, em Buriti Alegre, a 30 quilômetros de Itumbiara. No local, era ministrado um curso justamente para prevenir panes no equipamento durante a prática do esporte. O piloto Manuel Ebert Martins dos Anjos era um dos pilotos que participavam do treinamento. Para o tenente Hugo Brido do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, faltou aos organizadores do curso a iniciativa de traçar um plano de ação para evitar acidentes, como o que aconteceu. O mais importante que se faz é informar essas pessoas que utilizam esportes radicais ou esportes com riscos, que eles devem ter um planejamento para isso, um plano de ação caso ocorra um acidente ou um incidente. Manuel despencou com o seu parapente de uma altura de aproximadamente 700 metros, direto na água, tendo morte imediata. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda é muito cedo para precisar as causas da morte, mas já tem uma suspeita. Segundo o que nos relataram, a desmaiar numa dessas panes, ainda em ar, o que ele não respondia a rádio nem nada, vindo a colidir com a água lá do Lago das Brisas nesse incidente. Manuel tinha 51 anos e há 10 praticavam esporte. O piloto, pelo que nos passaram, também era já muito experiente. Segundo os que estavam ali com ele e o conheci, diz que ele até ensinava, né, aqueles iniciantes ali. Manuel foi enterrado ontem à tarde em Anápolis, onde mora a família dele. O piloto deixa a esposa e três filhos. Nós não conseguimos localizar os organizadores do curso. O piloto deixa a esposa e três filhos.